Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje não vai ser um vídeo só de receitinha, né? Mas vou estar gravando um vlog aí com vocês, dia dos pais, né? Vou estar postando, esse vídeo vai sair um pouquinho depois do dia dos pais, mas eu não poderia deixar em branco, né? Vou estar preparando uma mesa do café da manhã pro maridão aí, vou também fazer um almocinho muito gostoso aqui pra ele. Então bora lá e gratidão sempre pelo carinho e a presença de cada um de vocês, tá bom? Sou muito grata a Deus pela presença de todos aí no canal e se você é novo e nova por aqui e ainda não se inscreveu, venha fazer parte da nossa linda família. É um prazer receber você, receber todos vocês aqui sempre, tá bom? Aquele mega beijo que não pode faltar, então bora, bora lá? Então pessoal, montamos aqui, eu e a filhota, uma mesa do dia dos pais, umas coisinhas pra gente, tá? Vamos chamar ele agora pra ele ver a mesa e tomar um cafezinho delicioso e depois vou estar gravando também o nosso almoço. O papai merece tudo de bom e desde já quero agradecer a todos um feliz dia dos pais. Que Deus venha abençoar sempre cada um de vocês, com muita saúde, tudo de bom. Então agora vamos chamar o papai. Vem, Dudu, traz o papai. Pode abrir o olho. Feliz dia dos pais. A mesa mais bonita é essa? Você merece, vamos tomar café. Olha que lindo. E esse é o cartão do senhor. Que cartão bem lindo. E o senhor Sabrina? Quem foi que fez cartão? Foi eu na escola, mas a cabeça é do senhor. Caneta do papai? É, porque o senhor escreveu. Vira aqui Edu, fala um oi pro pessoal, mamãe, tá gravando. Oi pessoal. Maridão, cumprimento pessoal. Oi pessoal, tudo bem pessoal? Feliz dia dos pais pra todos os papais. Papai vai ver uma cartinha ali. Você é o meu herói. Você é o meu herói. E o pai também chega ali. Lê pro papai que a pessoa do pai tá lá. Você é o meu herói. E o seu super poder é ser o melhor pai do mundo. Te amo. Feliz dia dos pais. Dá um abraço no papai. Que lindo. Esse foi a cartinha do Dudu. Olha que lindo. Eu e o Gu. Agora fala pro papai sentar aí. Senta, papai. Senta aí. Puxa a cadeira pro papai sentar. Agora pessoal, a Sabrina vai ler uma cartinha que ela fez pro papai. Eu queria agradecer por tudo. Mas não sei como. E também não posso esquecer que quando nasci já sabia que minha família era maravilhosa. Mas só de ouvir uma voz já sabia que era o papai. Que iria fazer de tudo. Para mim eu vejo o senhor como um super herói. E quando crescer, quero ser igual ao senhor. Papai, muito obrigada. Te amo. Aí, que lindo. Mas também ama muito o senhor do amor. É um cartão de vinho. Com meu nome e um desenho. O Dudu tá entregando outra cartinha pessoal. É uma sacolinha de docinhos com bis. E aqui é uma cartinha. Sabrina vai ler pro papai. Oi, um docinho. Querido papai, quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Muito obrigada. Papai, te amo. Ele que falou pra me inscrever. Ele ia falando e escrevendo. E olha a sacolinha. Obrigado, meu querido. A sacolinha também já é um presente. Esse ano, pessoal, não comprei nada. Não tem presentinho pro maridão. Mas é importante, né? As coisas mais importantes da nossa vida. As coisas mais simples, né? Fizemos um cafezinho da manhã maravilhoso. Papai, vamos tomar café? Vamos sim. Fizemos um café maravilhoso. Depois eu vou fazer um almocinho. Depois do almoço eu comi os doces. Fizemos um café maravilhoso. Um abraço eu comi os doces. Fizemos um café maravilhoso. Um abraço eu comi os dois. Sabe ele se inscreva no canal. Amém. 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 Aqui já vou fazer uma almocinha aqui do dia dos pais pro maridão. Já tenho uma batata cozinhando, uma aguinha pra fazer um macarrãozinho e vou também fazer um bifinho pessoal. Talvez vou fazer uma farofinha e ainda tô decidindo o cardápio por aqui. Então, bora acompanhar esse almoço com a gente. E mostrei também aí o café da manhã, em especial pro paisão. Então, vamos acompanhar um pouquinho da nossa sudia aí. Espero que gostem. Aqui, meus amores, eu tô fazendo um arrozinho bem gostosinho. Aqui eu coloquei cenoura e uns pedacinhos de linguiça e também calabresa. Aqui, pessoal, o meu arrozinho já tá pronto. O macarrão aqui tá fervendo. E já tô dourando um alho com cebola aqui pra tá colocando nossas batatas. Outra aí eu tava atrapalhando, mantendo aquela batalha e a mãe tava... Tá vendo, mãe? Tá, mas eu não ia colocar a ceia só na comida. E por aqui, pessoal, já saiu nosso almoço do dia dos pais. Fiz um almoço simples, mas com muito amor e carinho. Um bifinho na cebola, uma batatinha na manteiga, uma farofinha no capricho também. Aquele arrozinho com cenoura e calabresa. Hum, aquele feijãozinho. E aquele macarrãozinho que não pode faltar no domingo, né? E também um refresquinho pra gente tomar. Bora almoçar, pessoal, servidos? Com todo capricho e amor para o maridão. E feliz dia dos pais pra todos os pais aí que estão sempre aí no canal, né? Gratidão sempre. Chamar a família agora pra almoçar. Vem almoçar, amor. Tá na mesa. Olha que almoço mais chique, hein? Tudo isso é só pra mim? É pra nós. E aí, o que você achou do almoço? Tá muito apelido. Vamos almoçar. Demorou um pouquinho, né? Almoço um pouquinho mais tarde. Demorou, valeu a pena. Esperar, né? Filhota entregou... Um mimo ali pro papai. Cadê aquele abraço? A gente gravou aí, né? Gravei um pouquinho do almoço pra vocês, pessoal. Também gravei um pouquinho do nosso almoço aí, né? Mostrei a mesa do café da manhã. Olha. Né? Aí pra vocês. Papai, que amo. O papai tá abrindo ali os mimos. Mostra aí pra mamãe. Segura aí pra mamãe. Dudu deu o dele na hora do café. Um docinho. Oi, pessoal. Eu dei esse presente pro meu pai cedo. É na hora do almoço, né, filha? Agora a gente vai almoçar. Lê pro papai. Lê pro papai. Eu vou almoçar. Sabrina vai ler uma mensagem agora. Papai, o senhor será sempre o meu reflexo, e o meu super-herói. É o melhor pai que qualquer criança iria amar. Que lindo. Pai, também te ama, meu amor. Lê o outro também, pai. Pessoal, eu descanso. Papai, eu queria agradecer por tudo, mas não sei como. Te amo, papai. Pai, também ama muito, meu amor. Você viu? Ela escreveu tudo sozinha. Tá de parabéns. Agora nós vamos almoçar por aqui, pessoal. Então, esse foi o almoço. O maridão vai se servir, servir as crianças, tá? Vou estar ficando por aqui, né? E gratidão sempre pelo amor, pelo carinho e a presença de cada um de vocês, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente o seu lar, sua família, e que nunca falte o alimento na sua mesa, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente o seu lar, sua família e a presença de cada um de vocês, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente o seu lar, sua família e a presença de cada um de vocês, tá bom? E a presença de cada um de vocês, tá bom? E a presença de cada um de vocês, tá bom? E a presença de cada um de vocês, tá bom? E a presença de cada um de vocês, tá bom? a travessa de pavê de limão com osso de chocolate. Hum, vou experimentar essa delícia aqui. Essa sobremesa foi o filhão que preparou. Então, meus amores, passando aqui só pra tá finalizando o vídeo aqui com vocês. Como vocês viram aí, né? Fiz um vlog aí bem maravilhoso, né? No nosso dia dos pais, fiz um almocinho, preparei uma mesa do café da manhã, tudo muito simples, mas com muito amor e carinho, né? Afinal, o paizão merece, né? Merece tudo de bom. E foi esse nosso vlog, espero que tenham gostado, né? Gratidão sempre pela sua presença e carinho, né? Que vocês têm sempre aqui com a gente. E que Deus venha abençoar, continue abençoando os lares de vocês, a família de vocês, grandemente, sempre, poderosamente, tá bom? Com muita saúde, amor, paz, alegria, tudo de bom. Eu desejo do fundo do meu coração pra cada um de vocês, tá? E pra você que está chegando agora, muito obrigada pra você também. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Mega beijo dali e de toda a família. Tchau, tchau.